Aquele dia eu tenho o opo, meu amigo, contigo, Corinthians! Eu amo a minha opo, eu amo pra gente, o ar e o nosso plano! Vamos, vamos, pés de mão, vamos, pés de mão, tô para de lutar! Para a Neokímica Arena, a senhora repórter Lili Nascimento, ela vai aparecer aqui no nosso telão. Olha ela aqui no telão, Lili, tá frio pelo jeito lá, hein? Lili Nascimento, joinha, só no gestor de Ronaldinho Gaúcho, hein? Tudo bem, boa noite pra você, Lili! Boa noite, Mota, um beijo pra você, aos amigos do estúdio, aos fãs de esporte. Tá frio, eu tava de cachecol, tirei o cachecol agora, porque aqui na zona mista é um pouco mais tranquilo, apesar de que abriram a porta agora da entrada dos jogadores, mas ainda dá pra segurar. Bom, estamos aqui aguardando, porque daqui a pouquinho os jogadores começam a passar, mas eu quero passar para o fãs de esporte um pouco do clima nessa noite, aqui na Neokímica Arena, sem falar do frio, tá? Mas em relação à torcida, o que me chamou muito a atenção, vindo cobrir aí os últimos jogos do Corinthians aqui na Arena, e sempre ao final da partida, muitas vaias por parte do torcedor, até porque o Corinthians tava mais de um mês sem conseguir ganhar em casa. A última vitória até então tinha sido no dia 22 de setembro, contra o líder Botafogo, quando o treinador ainda era o Luxemburgo. Portanto, todos os jogos de lá pra cá, a torcida acabava vaiando. Hoje, no apito final, a torcida comemorou muito. Eu fiquei parada ali, observando os torcedores se abraçando, comemorando como se fosse mesmo um título, e em campo, os jogadores também, tá? Tá comemorando muito, vibrando muito, porque agora é um jogo de cada vez, cada pontinho vale a pena, importa pro Corinthians nesse restante de temporada, e voltar a vencer depois de um mês. E de quebra, aumentar a distância aí pra oito pontos da zona de rebaixamento, com certeza foi um feito muito importante nesta noite fria aqui na Arena. Apesar do gol ter saído daquele jeito, aquela cabeçada fraca do Yuri Alberto, que contou ali com uma falha muito grave do goleiro Bento, mas a torcida comemorou até o final. Eu tava ouvindo vocês falando aí, algo que me chamou muita atenção também, porque a tribuna da imprensa fica ali no meio dos torcedores. O que eles falavam? Que o Corinthians tava mais seguro em campo, principalmente defensivamente, né? Não deixando o Atlético Paranaense chegar tanto. Então eles perceberam mudanças no trabalho do Mano Menezes. Bom, eu sigo aqui na zona mista, aguardando, chamo vocês a qualquer momento, com certeza queremos ouvir dos jogadores qual que foi a sensação de voltar a ganhar em casa esses três pontos tão importantes nessa reta final de Brasileirão, Mota. No fundo alguém chegou, tipo, era o aviso pro diretor, que chegou pra mim e a gente ouve o Mano Menezes. Então a gente tem trabalhado bastante nisso, porque a organização tática nessa hora defensiva tem que sustentar a pressão, o volume de jogo que o adversário teve maior que o nosso. Depois, eu acho que melhoramos no segundo tempo, conseguimos adiantar um pouco mais, pra pressionar mais. O nosso problema do primeiro tempo foi tático, não foi técnico. A gente saiu com uma ideia de aproximar mais o Bidu do Cuejo. E nós não conseguimos fazer isso no primeiro tempo. Resultado, tivemos que baixar o Romero pra cuidar de Cuejo. Então o Bidu ficou sem função defensiva num primeiro momento. Isso fez com que eles tiveram muita posse de bola e nós ficamos longe pra poder atacar. Atacamos pouco, três, quatro bolas. Quando conseguimos chegar, chegamos bem, mas chegamos muito pouco. Porque eles estavam sempre com um homem a mais no setor de primeira construção, consequentemente no meio também. Segundo tempo corrigimos um pouco melhor, conseguimos adiantar mais, encostar mais. E aí já tiramos a tranquilidade deles de trabalhar a bola, como é a característica do time. Conseguimos ter mais oportunidades, Yuri teve duas oportunidades. Tivemos uma com o Wesley entrando pelo lado, que bateu uma bola bonita. Então acho que a gente foi se aproximando, ou se colocando também como um pretendente da vitória. E aí acho que isso que fez a diferença. Fomos uma equipe mais madura na maior parte do tempo. Acho que essa é uma evolução necessária pra esses jogos. Estamos jogando contra um adversário que está lá na frente na tabela. E não está lá na frente na tabela à toa. Está com mérito aqui, né? Raramente passa um jogo sem marcar gols no campeonato. Então é uma das terceiras equipes que mais conclui. Então tudo estava do lado de lá. E a gente venceu essa equipe. Isso é muito importante nessa hora que a gente está atravessando. Mano, boa noite. Parabéns pela vitória. Nós acompanhamos a partida de hoje de uma maneira diferente. Na arquibancada, junto com os torcedores, a gente sentiu durante toda a partida um nervosismo muito grande dos quase 30 mil torcedores que estiveram aqui em Itaquera hoje. E depois do apito final, um alívio. Os torcedores comemorando bastante, dizendo que estavam aliviados. Que essa vitória era como se fosse uma final de campeonato pra esses torcedores que vieram aqui com tanto nervosismo. Até que ponto que vocês também ficaram aliviados com essa vitória e que hoje, até domingo, um tempo curto, vocês vão ter noites mais tranquilas? A gente tem bastante rodagem no futebol pra saber, ou pelo menos pra entender as dificuldades que uma equipe passa em seus momentos. O que isso significa em termos de pressão construída pela gente mesmo, nem pelo torcedor. Você se sente assim, né? Quando os resultados vão se adiando, adiando, você sabe que vai aumentando o grau de dificuldade pra você fazer os pontos. É só olhar a rodada de hoje toda, né? Então, você tem que saber. Mas o que mais nos tranquilizou foi aquilo que a equipe fez no domingo aqui. Eu senti que a equipe saiu confiante do Clássico, mesmo não tendo conseguido vencer. Porque ela se sentiu melhor, ela sentiu que jogou melhor, que entregou um jogo mais qualificado. E esse sempre é o caminho pra você fazer a retomada. Às vezes demora um pouquinho mais o resultado. Às vezes vem num jogo que você até nem foi superior, como nós fomos no domingo passado. Mas isso vai aumentando essa confiança interna de você se sentir capaz de atingir o objetivo mínimo que se coloca na nossa frente nesse momento. Mano, aqui. Boa noite, Guilherme Pradela, da Rádio CBN. Você há pouco falou das credenciais que o Atlético Paranaense tem dentro do campeonato. Um time que até fora de casa é um time que realmente finaliza bastante. Mas hoje, pela segunda vez, teu time passa sem ser vazado e consegue uma vitória. O quanto que isso te dá de tranquilidade pra seguir com esse trabalho? E o quanto que tem de maturidade numa partida como essa? Porque, assim como contra o Santos, Corinthians esteve na frente, mas no final, se por erro de arbitragem ou não, isso fica por outra questão, mas acabou levando ao empate. Hoje, não foi o que aconteceu. Apesar de, na nossa avaliação, o gol do Clássico ter se originado num lance regular, a gente estava sofrendo um grau de dificuldade maior nos últimos minutos. A gente não estava conseguindo reter a bola mesmo. E é uma questão importante nessa hora. Hoje eu optei por tirar um dos meias só, porque Juliano, com a maturidade, compensa um pouco esse momento, porque senão fica muito tenso, os jogadores começam a tomar decisões erradas de forma técnica e tática e o adversário cresce. Também trocamos um atacante, pra tentar segurar essa bola um pouco mais na frente, pra que ela não voltasse tanto, porque o Yuri também já estava muito desgastado. Então, a equipe vai encontrando soluções e o treinador também vai encontrando soluções. Você aprende muito a cada jogo com o grupo que você tem. Você começa a conhecer a reação dos seus jogadores exatamente nesses momentos de dificuldade, como passamos no domingo e como passamos hoje de novo. Tem jogadores que crescem nessa hora, tem jogadores que sentem um pouco, que ainda não estão maduros pra isso. Tem outros que vão dando essa sustentação que a equipe precisa. Eu acho que esse é o caminho. Boa noite, mano. Henrique Viglhochi, da Entidade Corintiana. Primeiramente, parabéns pela vitória. Mano, trazer um dado pra você, que hoje você enfrentou, junto com o Corinthians, eram as únicas duas equipes que estavam sem perder nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro. E hoje, você é a única equipe que consegue isso, com duas vitórias e quatro impasses nos últimos seis jogos. O quanto isso te tranquiliza e te torna mais perto dos objetivos que o Corinthians busca? E olhando agora pra parte um pouco mais de cima da tabela. Eu penso que a gente tem que continuar olhando o setor em que nós estamos. Não temos que ficar olhando lá pra cima ainda, não. Nem sabemos se vai dar tempo de olhar pra cima. Mas temos que ficar olhando sempre com os pés bem firme onde nós estamos. Porque daqui a pouco você começa a olhar muito pra cima e esquece o que você tá jogando nesse momento. E é só olhar na tabela do lado aí. Tinha gente já olhando pra cima, falando em Libertadores e já está abaixo da gente. Então, a gente tem que cuidar muito. O futebol ensina muito a gente, tá? Eu não conheço nenhuma equipe no mundo que evolua perdendo. É muito difícil. Você defende uma ideia de jogo, você vai pro jogo, perde. Daqui a pouco você defende de novo, você vai no outro jogo, perde. Você vai perdendo credibilidade com a sua ideia. É assim que é a vida do treinador. Na medida em que o resultado vem vindo, os jogadores passam a acreditar mais naquilo que a gente tá defendendo pra eles. Isso se chama confiança. E confiança no futebol é tudo. Então, passar, mesmo que você não consiga vencer alguns jogos, empatando, é uma coisa que a gente também já passou muito na vida. E sabe que esse é o caminho. Com a vitória, passa a ser seis jogos de invencibilidade. É muito importante ter a vitória dentro de casa, com a torcida nos apoiando. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Conseguimos sobressair, achar um gol ali no segundo tempo e manter firme até o final. Fico muito feliz por ter participado no lance do gol. Dias ruins acontece. Sabemos que a vida é feita de altos e baixos. Graças a Deus, consegui ajudar a equipe da melhor forma hoje. E conseguimos resultado positivo dentro de casa. Sabemos que é um campeonato de muita oscilação. Campeonato muito difícil, não tem equipe fácil. Infelizmente, tomamos um empate ali no finalzinho no clássico. Mas, graças a Deus, já saímos vitoriosos hoje. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. E, se Deus quiser, vai ser a mudança de chave. Se inscreva no canal